Olá, sejam muito bem-vindos! Oficina de Casa, esse ano, vai completar nove anos de existência. Nove anos de existência no YouTube, né? Porque a Oficina de Casa, ele existe há mais tempo. É um projeto mais antigo. E desde o início, né? O Ney é o meu sócio na Oficina de Casa. E lá no início, desde o início, ele filmava, depois ele editava, ele aprendeu a editar. E é ele que cuida de toda essa parte. E o projeto que vocês vão acompanhar hoje, ele é um projeto do meu primeiro aluno, que foi o Ney. E vocês vão ver que legal. Inclusive, Oficina de Casa é uma plataforma de ensino. A gente tem os nossos cursos online, que inclusive estão com uma super promoção nesse momento da quarentena. A gente está fazendo essa oportunidade de tê-los com a gente. Então, se você está chegando agora na Oficina de Casa, entra lá no nosso site e aproveita. Oficinadecasa.com.br Está lá na primeira página. É uma super promoção para a gente aumentar a nossa família. E acompanha aí o que o Ney aprontou. Sejam bem-vindos, pessoal, na minha oficina. Agradeço muito as palavras do nosso mestre Marcelo. E agradeço muito a visita de vocês aqui na minha oficina. Bom, eu queria mostrar um pouco o que eu estou aprontando nessa quarentena. Enquanto eu estou aqui, o Marcelo está lá na oficina, eu estou aqui. Além de continuar trabalhando por trás das câmeras, eu tenho aquele horário que eu reservo para vir aqui para a minha oficina e fazer aquelas coisas que eu gosto. E eu resolvi registrar algumas coisas para vocês. Uma delas é o painel que a gente começou ano passado em uma live que a gente fez, eu e o Marcelo aqui na oficina, em que a gente construiu esse armário painel. E eu resolvi dar a continuidade dele, porque eu não tinha conseguido mexer nele ainda. Então eu construí a porta, fiz as molduras, fiz essas gavetas aqui, arrumei alguns painéisinhos. Mas o que acontece? Todas as ferramentas que eu tinha aqui no painel, vocês devem estar vendo uma foto antiga dele, eu acabei tirando as ferramentas do painel e acabei acomodando nas outras paredes da oficina. Minha oficina não é grande, minha oficina tem 16, 17 metros quadrados. Mas eu acomodei todas as paredes. Então eu fiz um painel de instrumentos, um outro painel de tela metálica, fiz um suporte para os sargentos com as chaves de feno em cima, tenho um suporte para martelo, um suporte para serrote. Então assim, eu acabei acomodando as ferramentas. Por quê? Porque eu queria trazer os meus acessórios, que estão enfiados num monte de gavetinha, caixinhas, não sei o quê. Então às vezes tem que abrir o armário, tirar uma caixinha, procurar. Eu queria trazer esses acessórios para fora. E a intenção desse painel, o armário, é exatamente isso, é poder trazer os acessórios. Por isso que tem gavetinha aqui embaixo. Eu vou pôr mais gavetinhas nesse nicho que tem aqui. Então a intenção é trazer os acessórios e deixá-los de uma maneira prática, como estão as ferramentas. E aí eu resolvi criar esse painel, esse armário fechado. Isso aqui era um sonho meu, que eu queria fazer essa porta de correr. A porta, eu fiz aquelas portas de correr, são sarrafinhos de compensado que vão dobrando. E aqui está o painel, um painel com algumas ferramentas colocadas e os acessórios que eu quero trazer. Tem outros acessórios que ainda eu vou trazer e vão ficar acomodados ou dentro das gavetas, organizados para que seja prático para tirar, ou nesse nicho ainda eu estou bolando como é que eu vou fazer. Provavelmente vai ficar alguns acessórios à mostra, nesse estilo aqui. Bom, pessoal, para fazer essa porta, eu usei todo o material que eu já tinha aqui na minha oficina, material reciclado, ou seja, era material que eu reutilizei de outros projetos. A porta e algumas partes desse armário, esses painéis aqui, eram numa casinha de cachorro que eu tinha aqui em casa, que eu acabei desmanchando. A madeira ficou encostada e eu resolvi reciclar. Para fazer essa porta, o que eu fiz? Eu cortei, eu filetei o compensado em 2 centímetros, em tiras de 2 centímetros. É um compensado de 10 milímetros. E eu cortei cada tira com 20 milímetros. Depois de ter cortado as tiras, eu estiquei um tecido, um tecido que eu também já tinha aqui em casa, não sei o nome dele. Eu estiquei o tecido na minha bancada, prendi ele com sarrafinhos e sargentos, e fui passando cola e colando cada sarrafinho um do lado do outro. É um trabalho que você tem que fazer com bastante calma, alinhando bem as peças, e é só ir colando. E depois deixei isso secar aí 2, 3 dias, com bastante peso por cima. Depois que você desenforma, vira uma peça parecida com essa. Você tem clarestilinhas coladas com um tecido. E ela tem exatamente esse jogo. Isso aqui é uma peça que você coloca no braço do sofá, para apoiar a copa, essas coisas. Então, a técnica é a mesma. Aqui eles usam TNT atrás, aquele tecido bem molezinho. Mas aqui, como é uma peça mais pesada, mais forte, eu usei um tecido mesmo, um tecido que eu tinha aqui, inclusive um tecido azul. Se fosse um tecido da cor da madeira, mais verde e tal, ficaria até com um acabamento melhor. Mas como você não dá para ver, ele está aqui por trás, não tem importância nenhuma. A sequência disso, era criar as canaletas aqui dos trilhos, para fazer a porta correr. Então, eu cortei pedaços de compensado, criei a canaleta tanto na frente como atrás, para fazer a porta correr. E fiz um anteparo no fundo do painel, para fazer a porta parar. Então, ela desce pelo trilho, e para exatamente nessa altura aqui. Ela não vai mais que isso. Então, para justamente ela ficar amostra, para você ter facilidade de puxar. Esse trilho, são peças que você corta, você arredonda o canto, para poder fazer a curva e descer do outro lado. A única preocupação que você tem que ter nesse trilho, é que as peças tem que ficar muito alinhadinhas, para que ela nada enrosque, quando ela estiver descendo. O resto, gente, tudo retalhe, não passei nada, não pus cera, não pus vela, não pus nada. Ela está correndo tranquilamente. E o acabamento final, aqui na frente, como eu tenho um trilho encostado, e o outro que foi feito por essa moldura, essa moldura, eu tirei de uma viga. Esse pedaço de viga está bem torto, está vendo? A continuação dela, estava retinha, é uma viga que eu achei na rua, eu fatiei ela na cera circular, e fiz pedacinhos, fiz tabuinhas, de 7, 8 milímetros, mais ou menos. Eu fiz umas tabuinhas, é uma madeira bem bonita, é uma madeira que é um desenho bem interessante. Então, eu fui colocando a moldura, fiz os ângulos 45 graus, os cantos, os encaixes em 45 graus, e eu só coloquei pino. Por que eu só coloquei pino? A peça de baixo e a peça de cima, eu poderia ter colado, mas eu resolvi colocar só pino. Por que? Essas duas laterais, se eu quiser remover para fazer algum ajuste na porta, arrumar a porta, se de repente tiver algum problema, eu consigo tirar mais fácil do que se eu tivesse colado. Porque para remover a porta, eu preciso tirar essas duas molduras laterais, para poder tirar a porta do armário. Aqui em cima, você enxerga a curva do armário. E normalmente, as peças que o pessoal faz, eles tapam toda essa curva, você não enxerga. Eu quis deixar aparente a curva aqui no meio, e só tapei os cantos, porque os cantos você enxergava a curvinha da madeira. Aí eu acabei fazendo esse detalhe aqui no canto, um detalhe de cada lado, para tapar a curva que a porta faz. Essa peça aqui, ela só está colada, colei em cima, e não colei aqui na lateral. As duas laterais estão soltas. Porque se eu quiser tirar só essa moldura, e essa moldura, eu consigo, sem afetar a peça inteira. Tá bom? Então, a porta ficou nesse detalhe. Isso aqui também são duas tirinhas de compensado coladas, uma na outra, onde eu passei a grosa circular, a grosa redonda, de um lado e de outro, para ficar mais gostoso de você segurar a porta para subir. Ela está parafusada por dentro. Tá bom? Bom, o resto do painel é muito simples. Essa placa de VA, eu e o Marcelo, a gente comprou uma vez essa placa de VA, ela tem 3 centímetros, mais ou menos. Eu fiz alguns testes durante algum tempo, para você poder cortar ela com um estilete. Então, assim, para você cortar ela na sua totalidade, o estilete é excelente. Você corta, ele faz o corte perfeito. Mas, para fazer esses rebaixos, porque aqui eu tenho o serrote, eu tenho o rebaixo do serrote. Então, para fazer esses rebaixos, o estilete não te dá um acabamento bacana, principalmente no fundo. Você até consegue cortar as laterais, mas o fundo fica muito feio, porque você não consegue tirar. Então, eu fiquei procurando algumas soluções e não estava encontrando. Até que eu lembrei da micro-retífica. Eu tenho uma basezinha que transforma ela em uma mini-topia. Eu tenho a fresa paralela. Então, eu acabei usando a micro-retífica e foi show de bola, gente. É muito fácil, tirando a sujeira desse pozinho preto aí, que é bem chatinha. Mas, se você põe uma máscara, aí fica tranquilo. E você consegue fazer o recorte perfeitamente. Fica muito legal. Fica bem retortado, fica um acabamento muito bacana. E ficam peças assim, ficam peças bonitas, bem acabadas. Então, aqui eu usei a micro-retífica. Eu fui tirando um pouquinho. Tem alguns pedaços que a base da micro-retífica não alcança. Então, eu deixei, eu fiz até onde dava e o resto eu acabei tirando com estilete. E depois eu passei uma lixa no meio. Funciona perfeitamente. Então, é um trabalho de paciência, mas é um trabalho até gostoso de fazer, porque o EVA não cria resistência para fazer. Então, é uma coisa bem tranquila de você ir fazendo na boa. E fica um resultado muito legal. Para colocar aqui as fresas e as brocas, eu recortei tiras do EVA e eu acabei usando a própria serra de bancada e a serra meio esquadril para fazer os cortes. no começo eu fiquei meio preocupado para saber se de repente a temperatura da velocidade, a temperatura que a velocidade da serra ia criar em cima do material se ia dar algum problema, mas eu fiz um teste e foi bem tranquilo. Corta muito fácil e o acabamento fica muito bacana também. Então, eu fiz os cortes. Essa peça aqui que eu montei aqui dentro do armário, essa estantezinha, vamos dizer assim, com um compensado de 10. Então, eu coloquei a estantezinha toda inclinada nesse ângulo de 22 graus, fiz todo o acabamento e os furos é com um bloquinho bem fácil, bem rapidinho e você vai encaixando as fresas e as brocas. Eu fiz com uma broca menor do que os furos para entrar com mais resistência para ficar mais presa. Fica uma peça bem encaixada e firme. É que eu ainda não colei o EVA na pecinha, ainda está solta. E fica um acabamento super bacana e aí eu consegui fazer um resultado desse que eu acho que foi um resultado muito feliz. Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês. Trazer essa novidade porque, assim, eu estou muito feliz com o resultado desse painel. Ficou muito melhor do que eu gostaria. Eu gosto de ter as coisas muito organizadas e eu gosto de ter uma coisa bonita, bonita para você olhar, para você mostrar, bonita para você se sentir bem no seu espaço de trabalho. Então, como o Marcelo disse para vocês, eu sou o primeiro aluno dele, um dos primeiros alunos dele, que eu aprendi muito fazendo os vídeos e editando os vídeos. Acabei aprendendo muito com ele. Tenho um verdadeiro orgulho de trabalhar com esse monstro do Faça Você Mesmo. E tenho orgulho de mim mesmo de estar me colocando desafios e fazendo coisas bacanas, coisas bacanas que eu posso dividir com vocês. Então, isso me dá uma emoção muito grande, eu poder pegar esse trabalho e mostrar para vocês e inspirar vocês. tá bom? Então, se vocês também querem participar um pouco desse universo, aprenderem um pouco com a gente, estarem dividindo isso com a gente, entra aí no nosso site, dá uma olhada no nosso curso e vem fazer parte dessa grande família. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse painel. Eu tenho aqui duas planinhas, elas ainda precisam ser ajeitadas, afiadas, essas coisas, mas são duas planinhas muito legais que eu tenho e eu acabo usando bastante. Tá bom? E quando eu conseguir terminar o painel tanto aqui quanto aqui, ah, um detalhe muito importante, eu usei o próprio EVA para aprender as ferramentas. É assim, muito fácil. Às vezes você só faz um corte com a própria serra, se eu enfia o serrote ele fica preto. É muito bacana também. Então, é isso aí, pessoal. um grande abraço para vocês e uma grande Páscoa. Feliz Páscoa para todos nós. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço.